boa tarde senhores eu vou tentar fazer esse vídeo aqui a não sei se vai sair bom porque eu vou ter que puxar no cordão e e filmar ao mesmo tempo não sei se vai prestar mas eu vou tentar fazer tudo da maneira errada fazem 20 dias que o motor está parado eu vou tentar encharcar esse motor vou bombear encher o carburador foi seco na última volta que eu dei muito bem seco muito desgotado e eu acho que já encheu qual é o procedimento puxar o afogador deixar desacelerado e puxar no cordão quando ele der a primeira a primeira queima eu vou voltar o afogador e tentar ligar normal mas eu vou fazer tudo ao contrário o afogador está puxado eu vou acelerar um pouquinho vou puxar no cordão fazem alguns dias que já está parado pronto ele deu a primeira partida não é fácil ele deu a primeira partida o que eu tenho que fazer voltar o afogador e acelerar um pouquinho vou continuar com o afogador puxado e desacelerar totalmente eu vou tentar encharcá-lo ver se ele encharca vou puxar de novo o afogador está puxado já deu outro sinal de pegar vou puxar novamente ele queima mas não segura vou tentar encharcá-lo agora vou acelerar um pouquinho o afogador ainda continua puxado ele quer pegar mas não pode porque o afogador está puxado estou tentando encharcá-lo desacelerar totalmente com o afogador puxado ele não dá sinal ele não dá sinal agora vou acelerar mais um pouco com o afogador puxado ele queima mas não segura cansei agora vou desacelerar e voltar totalmente o afogador para a posição correta e dá só um pinguinho aqui ó a partida agora é para ele pegar vamos ver se pega funcionando perfeitamente então não encharca não encharca na primeira partida frio não sei se é 15 ou 20 dias acho que é 15 dias que ele está parado vou desligar o procedimento é só ligar mas eu vou tentar encharcar vou puxar o afogador e vou acelerar vamos ver se pega pegou e morreu continua afogado não pegou afogado vou desafogar fazer os procedimentos corretos para pegar deu um toque aqui no acelerador e desafoguei agora vou puxar no cordão pegou novamente sem nenhum problema na posição correta então o que eu vejo é que não encharca caso eu ligue errado desligar novamente é isso o vídeo que eu queria fazer é esse tentei ligar errado com o afogador puxado e não e não encharcou não pegou mas também não encharcou o que eu tenho a dizer é isso que até na partida a frio é muito bom não se preocupem que vocês não vão encharcar o Yamaha mais uma vez ele já está previamente aquecido vou puxar o afogador e desacelerar vou ver se ele pega dá a partida mas não pega mais uma vez com o afogador puxado não pega vou voltar o afogador não vou acelerar já está em funcionamento haja o que houver eu não vou encharcar é esse o vídeo que eu queria fazer para vocês saber que o motor Yamaha não encharca na primeira partida quando está frio mesmo vocês ligando errado tchau tchau vai ter outros vídeos e aí eu eu o eu eu e e